Um homem, provavelmente um militar, foi morto a facadas numa rua de Londres por dois jovens. Segundo testemunhas, logo depois, os assassinos pediram às pessoas próximas que os fotografassem e os filmassem. Um deles gravou um depoimento. O homem pediu desculpas por mulheres terem que ver aquilo e afirmou que na terra dele as mulheres têm que ver a mesma coisa. Disse também que os britânicos devem mudar seus governantes, porque eles não se preocupam com o povo. O homem se juntou ao parceiro. Testemunhas disseram que ao cometerem o assassinato, os dois gritaram, Allah é grande. A polícia chegou, atirou e imobilizou os dois homens, que foram levados a hospitais diferentes. O primeiro-ministro, David Cameron, afirmou que há fortes indicações de que o crime foi um incidente terrorista. Ele interrompeu uma viagem à França e convocou uma reunião de urgência do Comitê de Segurança Nacional. Agora à noite, integrantes de um grupo de extrema direita fizeram uma marcha perto do local onde houve o assassinato em Londres. A polícia dispersou os manifestantes. A polícia dispersou os manifestantes de um grupo de extrema direita fizeram uma marcha perto do local onde houve o assassinato em Londres. A polícia dispersou os manifestantes de um grupo de extrema direita fizeram uma marcha perto do local onde houve o assassinato em Londres.